Isso que tu traz aqui, o que tem a ver a fobiologia, que tu diz a eliminação da sucesso-fobia, em relação a todo esse processo aí. Página 3, né? É, na página 3. Sim, é essa condição da pessoa achar que a questão do sucesso tem a ver com só o ego, só com a vaidade, mas não, né? Essa questão de você conseguir estar dentro da sua programação existencial, conseguir atuar com aquilo que você precisa atuar, suas reciclagens, fazer o negócio acontecer, isso é um sucesso. Você está em sucesso constante, o completismo diário. Então, é você eliminar essa condição de não se achar capaz, não achar que você não vai conseguir cumprir com aquilo que você se propôs. E não só em relação, por exemplo, ao que você se comprometeu no curso intermissível sobre a sua ProEx, mas as suas coisas diárias, né? Então, eu fui lá, comecei o voluntariado, fiz a entrevista docente, passei e tal, e aí você vai entrar em sala de aula e aí começa aquele medo, começa aquele processo de incômodo, de a própria pressão das consciex em relação a isso, né? Para você não chegar. E aí você fica naquela condição de não se achar capaz, de não achar que você não vai conseguir, que você não tem trafórios o suficiente para isso, né? Mas que é um constante desenvolvimento. Com o tempo, você vai adquirindo experiência, expertise, para você lidar melhor com as questões ali do dia a dia, de sala de aula. Então, aí com o tempo, eliminando essa condição de não se achar capaz e de que o sucesso é uma coisa que não deve acontecer. Sim, se você está em constante reciclagem, constante movimento, esse sucesso, ele vai acontecendo e ele é diário. E que tem tudo a ver com a questão da autossatisfação, né?